Faz o saralto agora direto da nova unidade da Boa Terra Chevrolet em Maceió, que fica na Via Expressa, na Serraria. É uma unidade super completa pra você, uma loja ampla, moderna, com showroom de novos, seminovos e também oficina. E condições especiais pra você no janeiro de ofertas Boa Terra Chevrolet. Todo lado o nosso gerente aqui da Boa Terra Serraria, que é o Marcos Padilha, que vai falar pra você o seguinte. Tem carro novo, Chevrolet Zero, com preço do ano passado, Marcos? Isso mesmo, venha conferir nossas ofertas, estamos com estoque 2023, com o preço anterior do ano passado, 2022. Muito legal. E o detalhe é o seguinte, você pode aproveitar condições e bônus, valorização do seu usado também, na troca por um Chevrolet. Vamos começar mostrando esse carro aqui, que é a S10, uma picape sensacional, espetacular, que tá com super bônus, né Marcos? Isso, a S10 2023, nós estamos com bônus de até 20 mil reais na troca do seu seminovos. Além da S10, tem Equinox. A Equinox, a gente vai mostrar pra você em detalhe também aí, a Equinox tem uma condição também muito boa. Taxa zero e o que mais? Isso, taxa zero e IPVA totalmente grátis, 2023. Ok, Equinox, então, pra você que quer um SUV maior. Se você quer um SUV que é um sucesso, que é a Tracker aqui, ó, vai confortavelmente levar toda a sua família com espaço, com tecnologia. Também tem condição boa pra Tracker. A Tracker você pode financiar no plano Chevrolet sempre, que é um plano muito interessante. Você vai dar uma entrada, tem uma parcela que cabe no bolso e vai ter o balão final, mas com muita tranquilidade pra depois até ter a recompra, né? Isso, nós estamos com parcela de 1.290 a partir e mais de 3 mil de bônus pra você usar da forma que você quiser na compra da sua Tracker. Olha aí. E aí os consultores vão te explicar direitinho como é que funciona o plano Chevrolet sempre, vale a pena conferir. Você vai ver imagens da oficina também, super completa, você pode agendar o seu atendimento também na oficina da Boa Terra Chevrolet. Estamos chegando aqui num dos sucessos da Chevrolet, que é o Onix, né? Essa daqui é a versão do Onix hatch, tem também o Onix sedã e você vai poder aproveitar essas ofertas também com preço do ano passado. Quanto é a parcela, Marcos? Isso mesmo, entrada mais a parcela de 690. Venha conferir aqui na Boa Terra, via expressa. Legal, ofertas válidas pra todas as unidades da Boa Terra. Daqui a pouquinho eu vou estar ao vivo na Boa Terra, na Duval de Góis Monteiro, mas você já pode aproveitar também aqui na Serraria. Boa Terra Chevrolet, janeiro de ofertas. Vem pra cá. Boa tarde, boa tarde pra você ligado na TV Pajussara. Agora o Pajussara Alto ao vivo. É começando a 14ª temporada. Você viu aí no bloco anterior que eu estava lá na Boa Terra, na Nova Boa Terra, localizada na Via Expressa, na Serraria. Agora eu estou aqui na Duval de Góis Monteiro, principal avenida aqui da cidade. Então a Boa Terra agora está presente nas duas principais avenidas da capital. Essa daqui, Duval de Góis Monteiro, Fernandes Lima e também a Via Expressa. É nessa unidade aqui, você vai ter também as mesmas ofertas que nós mostramos agora há pouco com o nosso gerente Marcos Padilha. Mas vou chamar o Ivo pra entrar aqui pra gente mostrar um pouquinho mais o interior da loja. Já vou começar com a minha amiga Rosiane, que está com a gente aqui, dando boa tarde pra gente e convidando. Porque ofertas imperdíveis tem que vir pra Boa Terra, né, Rosiane? Com certeza. Olá, boa tarde. Fazendo convite pra vocês, né, pra pegar toda a linha 2023 com valor de 2022. Temos um placamento grátis a essa época do ano, só a Boa Terra. Só a Boa Terra faz o melhor negócio pra você. E a gente, o estoque tá assim, ó. Então não perca tempo, venha pra cá. Pois é, tem que fechar negócio. A gente passou a manhã toda aqui na loja, inclusive, mostrando condições e modelos. A gente vai mostrar, inclusive eu queria que a Rosiane falasse pra gente, porque além, né, dos carros de chefes aqui da marca, que é Onix e Tracker, você também tem ofertas pra toda a linha, né? Pra toda a linha. E também temos bônus de até 20 mil reais e taxa zero pra algumas unidades. Muito legal. Você tá vendo aí o showroom da loja? Ó, tem Cruze, tem Spin também aqui. Essa daqui acabou de ser vendida, nossos amigos aqui de Coruripe, né? A dona Zefinha, deixa a dona Zefinha. Tá aqui, ó, ela aí de Coruripe, acabou de fechar negócio também aqui. Essa Spin acabou de ser vendida, não foi? Mas você tem ainda uma última unidade de Spin, né? É disponível de cinco ou sete lugares pra você fechar negócio. Ou seja, é aproveitar mesmo essa questão do estoque. A Boa Terra tem estoque pra pronta entrega, né, Rosane? Entrega. É comprou, levou. Não tem que esperar, não. É já vir, já fechar negócio. Nós somos muito flexíveis aqui com relação à avaliação, à taxa de juros, estoque variado. Então vem pra cá, não perde negócio, não. A gente tá todo vapor aguardando vocês. Vem. A gente vai mostrar agora a Tracker. A Tracker foi o SUV compacto mais vendido em 2022. Então se você, você que tá me acompanhando, quer um SUV, você precisa conhecer as versões disponíveis da Tracker. Essa daqui é a Premier, a gente vai mostrar o interior, inclusive com acabamento em couro, tem teto solar. Essa daqui é equipada com motor 1.2 turbo, né, Rosane? Que tem 133 cavalos de potência. E tem também a opção, a opção com motor 1.0 turbo. Então a Tracker só sai com motor turbo, seja 1.0 turbo ou 1.2 turbo, e só sai com câmbio automático. Então é a mesma tecnologia pra quem quer um SUV. Exatamente. Nós temos as três versões, né, a LT, a LTZ e a Premier. Como ele falou, temos a motor 1.2 Premier e temos a LT e a LTZ no motor 1.0 com 116 cavalos. Da categoria, não tem nenhum SUV com custo-benefício melhor do que a Tracker. É a queridinha, é a que melhor vende, a mais econômica, com valor de nota fiscal. Então não perde negócio não, gente. Como eu já falei, vem-se embora. É verdade. E além da Tracker, você viu aí outro modelo, essa daqui já é a versão LT, também automática, só que com motor 1.0 turbo de 116 cavalos. Então, seja 116 cavalos ou 133 cavalos, você vai ter um SUV espetacular na sua garagem. Tem o Onix, né, que também é o modelo mais vendido da categoria. sucesso absoluto de vendas. E o detalhe, né, Rosiane, você tem ainda a questão da parcela no plano Chevrolet sempre. No Onix, tem parcela a partir de 690 reais. É possível? Exatamente. Para você que quer uma parcela reduzida, né, a gente tem esse plano Chevrolet, que é o plano fidelização, tá? Para esse carro aqui, uma parcela de 690 reais. Então, você vai pagando aí 47 no final, você paga os juros final. Então, para quem quer uma parcela reduzida, para caber no posto, no bolso, então, vem para cá, que aqui sai negócio. É verdade. Você viu aí o Onix, né? Tem ele hatch, tem ele sedã, tem ele 1.0 aspirado, 1.0 turbo, ou seja, você vai escolher qual que melhor te atende, a sua necessidade e a condição realmente para você sair de Chevrolet zero. Antes da gente terminar aqui a participação da Rosiane, eu queria mostrar aqui, ó, S10. tem bônus na S10 de até 20 mil reais, ou seja, é condição, é condição para você ter uma picape para a pronta entrega, que é difícil também, né, Rosiane, você ter pronta entrega para a picape. A picape, ela é excepcional. A nossa S10, hoje, está despontada aí. A gente tem esses 20 mil de bônus aí para facilitar e ainda temos a taxa zero para ela também. Então, a melhor condição hoje de picape é a S10. Muito legal. Você está vendo aí mais detalhes, mais condições especiais. Se você está querendo procurar um modelo, um Chevrolet, então tem que vir na Boa Terra. A Boa Terra agora tem duas unidades em Maceió. Essa que a gente está aqui, na do Val de Góis Monteiro, no Tabuleiro, mas também tem Boa Terra, você acabou de ver também, na Via Expressa, na Serraria, as duas com o showroom completo, climatizado, com todos os modelos à pronta entrega também. Tem também seminovos, tem oficina completa. Então, você vai na melhor, na que mais vende, na Boa Terra, Chevrolet. Rosiane, está te esperando, faz o convite. Vem para cá, vem para cá, que aqui sai negócio. Na Boa Terra faz o melhor negócio para você. Vim procurar, estamos de portas abertas para recebê-los. Muito legal. Obrigado, Rosiane. Obrigado também ao nosso oriente Jonathan, também que está te esperando aqui para fechar negócio, fazer o aval. Então, meu amigo, quer sair de Chevrolet zero, pagando ainda preço do ano passado, tem que correr e vir para a Boa Terra, Chevrolet. As ofertas são válidas por tempo limitado, porque o estoque está acabando. Mais imagens aqui da loja, direto da Durval de Gos Monteiro. Muito cliente já fechou negócio hoje, já aproveitou, já saiu de carro zero. E se você quer entrar no ano já, 2023, começar no Chevrolet, está vendo o telefone, está na tela? Entre em contato agora, é o WhatsApp, você vai fechar negócio e sair com o seu Chevrolet zero quilômetro. Vem para a Boa Terra, Chevrolet. Com as imagens, a gente vai encerrando o nosso Pajussana Auto de hoje, nosso primeiro programa inédito. Semana que vem a gente volta com muito mais. Boa tarde.